Meu nome é Bruno Santa Cecília, eu sou dos Arquitetos Associados aqui de Belo Horizonte e tem para mim que o Brasil é uma das grandes invenções do século XX, não só no campo da arquitetura e do urbanismo, mas no âmbito de todas as invenções humanas. O fato de que nós, enquanto civilização brasileira, fomos capazes de imaginar e construir uma cidade no meio do Planalto Central, completamente diferente de todas as outras, com espaços extremamente generosos e na qual o chão é público, não pertence a ninguém, mas é de todos, é algo muito impressionante. Então o Brasil, eu acho que representa esse momento em que ainda éramos capazes de imaginar um mundo diferente e de imaginar uma outra forma de estar nesse mundo, que é uma capacidade que a gente vem perdendo, capacidade de sonhar com outro mundo e de construir esse outro mundo. Então eu acho que o Brasil é uma ideia a ser preservada e a ser perseguida. Legenda Adriana Zanotto